A CEMI Mococa, juntos, nossa força pode mais. A gente vai começar a semana já com semana de trabalho, né gente? Tá certo que a gente já tá falando de carnaval, mas vamos falar de trabalho. Estou aqui na Associação Comercial e Industrial de Mococa, a gente vai falar sobre os trabalhos, serviços desenvolvidos pela associação, que já estão sendo planejados, já tem três datas. Então, nessa quarta-feira vai ter uma reunião, todos os comerciantes estão convidados? Isso, todos os empresários estão convidados, nossos associados, comerciantes aqui da cidade. Nós vamos apresentar a nossa agenda de eventos, nossa primeira apresentação de agenda de eventos, né Cida? Dos próximos maiores, né? Isso, vai ser o Liquida Mococa, que promete uma edição em março e uma em agosto. Ah, que era duas edições. Duas edições, que o pessoal tanto pediu, né? Então, pra março tem que correr, tem que vir na reunião mesmo. Isso, tem que correr. E lembrando, Cida, que quem chegar primeiro na nossa reunião, vão ser os primeiros a escolher o lugar do estande no Liquida Mococa, porque está muito concorrido. Então, quem chegar primeiro, escolhe primeiro. Qual que é o horário, hein, pra o pessoal vir correndo? Isso, vai ser às três da tarde, aqui na sede da Associação Comercial. É só ligar e confirmar a presença. Nós vamos estar apresentando o Liquida Mococa, em especial, Toda Mulher é uma Diva, e nossa campanha também de Natal. A gente já vai apresentar para os comerciantes que tiverem o desejo de estar participando com a gente. Então, o Liquida Mococa será março e agosto, e o Toda Mulher é uma Diva? Toda Mulher é uma Diva vai ser dia 19 de abril. Nossa, pertinho também. Pertinho também. Por isso que é bom se programar, chegar mais cedo, a gente vai distribuir senhas para você escolher a sua posição, que você gosta tanto de desfilar quanto de colocar o estande no Liquida. E também promoção de Natal. Isso, e também a campanha de Natal, quem quiser já estar aderindo, a gente já vai estar vendendo. Muito importante entrar no clima das datas festivas, gente. Porque, olha, vamos falar a verdade. Quanto mais você decora, quanto mais você se anima, quanto mais você se envolve, mais gente vem, mais gente gasta, mais emprego gera, mais alegria, mais saúde, mais tudo de bom, não é verdade? Isso, e ainda planeja o seu ano, né, Cida? Planeja as suas metas. Então, eu deixo o convite para todos os empresários, não faltem. Nessa quarta, a partir das três da tarde. Priscila Drag, belíssima, aqui com você, querida. Estou aqui em Mocoque, eu queria dizer que eu estou na tenda da Cida. Loka, 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 loka. Sou loka comestida.